Música Estudante de ensino básico, rihunrua nulo resenciatus, idau ou nulo resenlima, no ensino secundário, rihunrua nulo resenitatus, lima nem nulo resenrito aprovado. Música Apoi na alococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ A aprovação dos resultados dos exames nacionais do ano letivo de 2021, como o seguinte, primeiro, ensino básico, total de estudantes, 31.143, ausentes, 1.444, presentes, 29.699. A aprovado 29.185, equiparado 99,95%, reprovado 14 soares e equiparado 0,05%. Ensino secundário geral, total de estudantes, 22.223, ausentes, 652. Presentes, 21.571, aprovado 21.567, equiparado 99,98%. Reprovado, 4 estudantes, equiparado 0,02%. E o exame nacional, Tine Ringroro, Nusim Idane, Ministério da Educação e Aventura no Desporto, aplica modelo A ou B, baseado no município de Cirne B, aplica cerca sanitária no confinamento obrigatório. Modelo A, ensino básico, ensino básico na primeira Na primeira classificação, ensino básico no café bakou. E o resultado da melhor classificação vai ensino secundário, ensino secundário linear, exame vai modelo A. Primeira classificação, ensino secundário geral, Santo Inácio de Loyola. E o modelo B, ensino secundário geral linear. Primeira classificação, ensino secundário geral, Santo Antônio Bacau. Primeira classificação, ensino secundário geral, diretor da Educação Municipal Cira, se distribui o resultado do exame nacional do diretor da Escola Cira, no ensino secundário geral, se anuncio do estudante Cira e da Escola Cira. Antes de ter que fazer o resultado do exame nacional, vamos fazer o resultado do exame nacional do Direito Simenis.